Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e vamos nesse vídeo falar com o signo de peixes, meus peixinhos lindos, para o mês de fevereiro de 2020 você que tem o sol, lua ou ascendente em peixes, então esse vídeo é para você aqui tem uma mensagem para você, vamos ver a mensagem dos oráculos aí para o mês de fevereiro então esse mês eu vou utilizar esse baralho novo, é o Sufi Lenormand, o oráculo dos anjos, jardim dos anjos e o Romance Angel Oracle Cards, para complementar aí a mensagem oráculo para o amor, ok meus peixinhos? espero trazer boas notícias para vocês, tá? Vamos lá, me conecto para trazer a leitura para o signo de peixes, sol, lua ou ascendente em peixes, qual a mensagem da espiritualidade para o mês de fevereiro, para o mês de fevereiro, quais as energias para meus peixinhos, para o mês de fevereiro, quais os conselhos e as orientações para peixes que a espiritualidade deseja falar com o signo de peixes Então queridos, vamos lá, primeira carta, uau! Mira que rica, começamos muito bem, viu? Então a primeira carta, a energia do mês, vem aqui para vocês, a carta do sol O sol, a energia do sol em um ano regido pelo sol, né? Então fevereiro promete esquentar aí todas as energias e as forças de vocês O sol traz para vocês aqui muita força, muita iluminação, muita alegria Novos caminhos, né? Vocês descobrindo aí novos caminhos Novas oportunidades chegando para vocês, será um mês de bastante sorte E também o sol fala de força, de alegria, né gente? De paixões, tá? Que lindo, né peixinhos? Agorinha vocês estão aí renovando o ciclo, né? No final do mês Então é uma carta aí muito condizente com esse momento de vocês Vamos ver os desafios? Desafios de vocês, temos aqui a carta do lírio Então peixes, basicamente o desafio de vocês é Manter a paz interior, manter a paz espiritual Manter a harmonização, manter o equilíbrio Nós somos responsáveis por manter tudo isso dentro de nós, né? É uma carta que fala de Deus, é uma carta que fala da proteção divina Da espiritualidade Então assim, quando nós temos fé, nós ficamos em paz Por quê? Porque mesmo que a gente passe por uma turbulência Por uma dificuldade, nós sabemos lidar com aquela dificuldade, né? Então a gente não fica deprimido, a gente não perde a cabeça A gente pode ficar triste? Pode Nós somos seres humanos, né? Todo mundo está aí passível a ficar triste e até assim desanimado Só que é algo muito passageiro, né? A partir do momento que nós nos conectamos ali A gente volta novamente a ter essa paz interior É a carta que fala do amor universal Então o seu desafio é manter isso na sua vida Para algumas pessoas também pode ser aqui Uma reconciliação, harmonização, né? E pode pegar aqui muito uma figura de ar Gêmeos, libra ou aquário Mensagem da espiritualidade Espiritualidade, temos aqui pra vocês a carta do chicote Então queridos, a carta do chicote Ela é uma carta que fala de força, tá? Então tanto pode ser uma força muito positiva espiritual Você usando a sua força espiritual Para reverter aí as situações negativas na sua vida Como também ela pode falar de uma força espiritual negativa na sua vida, tá? O sol, ele vem trazendo aqui pra vocês Essa conexão com Deus, com a centelha divina Essa força Então é o momento de você usar toda a força espiritual que você tem, né? Peixes aí tem uma mediunidade incrível Tem uma força através do amor É um signo que ama muito incondicionalmente Pra algumas pessoas isso pode até trazer aí algum tipo de sofrimento, né? Porque talvez você não saiba lidar aí com essas forças, né? E com essas situações, tá? Mas é o momento pra você usar a sua força espiritual Inclusive, assim, tomar as rédeas da sua vida na sua mão E de repente, através do amor Da sua força, através do amor Da sua força espiritual Você reverter as situações negativas que você já está vivendo Ou que você venha vivenciar, ok? Os primeiros 10 dias Temos aqui o Arcano Maior, os peixes Arcano Maior, os peixes Gente do céu Da onde eu tirei Arcano Maior, os peixes? Olha que incrível Temos aqui a carta dos peixes, né? Não é um Arcano Maior Arcano Maior Qual a relação com o Arcano Maior? Pode ser o Papa, tá? O Arcano Maior, o Papa Que fala de maturidade, segurança, equilíbrio E estabilidade emocional E assim, são os aprendizados espirituais também, tá? A carta dos peixes aqui pra vocês Traz aqui os 10 primeiros dias do mês Com bastante prosperidade É a carta da materialização Da manifestação divina Da abundância Da fertilidade Ela traz a energia do Rei de Ouros, né? Que traz toda essa energia Pode ser pessoas de touro, virgem ou capricórnio E também aqui traz conquistas profissionais E conquistas materiais Chegando aí pra vocês também, viu? Meio do mês Meio do mês E também de muita interação, né? Interação, conexão com as pessoas, tá? Conexão aí com coisas grandes Coisas maiores Coisas mais elevadas, tá? Finalizando o mês Temos aqui a carta Número 10 Uau! É a carta da foice Outra energia aqui do elemento terra Pra vocês, viu? Então, queridos Temos aqui uma energia de limpeza Então, existe aqui no final do mês Algo que você deve romper Então, pra cada um Pode se apresentar de uma forma diferente, né? Verifique, preste atenção Então, geralmente É algo que chegou aí no seu limite, né? Então, ou você faz Ou você faz, né? Não tem meio termo, ok? Suas metas e projetos Temos aqui a carta das nuvens Aqui a lâmpada do Aladim, né? Então, é mais ou menos assim Coisas rápidas Será um mês rápido Será um mês aí de mudanças, né? Então, a coisa pode mudar De uma hora pra outra Pode ser aí um mês Muito voltado pro trabalho Cheio de compromissos, né? Cheio de coisas, tá? Os problemas aqui serão passageiros Não desista, né? E também Toma bastante cuidado aqui Às vezes com dúvida Tenha muito claro na sua mente O que você quer pra esse mês de fevereiro, né? As suas metas Os seus projetos bem definidos Nada de indefinição Porque quando a gente fica indefinido A gente não manifesta A gente não materializa Você só manifesta E materializa na sua vida Aquilo que você tem 100% de certeza Tá? Energia para família Temos aqui a carta 17 A carta do pavão Aqui nesse deck A gente tem a carta da secunha E a carta do pavão Deixa eu ver aqui A carta do pavão O pavão azul O pavão azul Uma das tantas aves do conto Conferência dos pássaros Do poeta persa Sufi Grande influenciador de Rumi O pavão azul É oriundo da Índia Paquistão Paquistão Sirilanca Bangladesh Eles se alimentam de cobras Olha que interessante Então as cobras, né? Elas podem vir às vezes Aqui como energia negativa Sobre a sua família, tá? E essa carta do pavão Então fala dessas energias negativas Que estavam trazendo de repente Briga, sofrimento, conflito O pavão aqui Engolindo, né? Essas energias, tá? Então o pavão Ele tem também A mesma simbologia da secunha Que fala de mudanças, né? Aqui a gente tem a conexão Com a rainha de copas A rainha de copas Representa a mãe A maternidade O amor Então peixes É o amor aqui, né? Vencendo também As situações difíceis E fazendo essa transmutação Em relação à família Pode até ser alguma coisa Que envolva aí A parte material Ou financeira também Mas Vem aqui Mudanças, surpresas Positivas Em relação à família Pode ter uma gravidez aí Também acontecendo na família Viu, gente? É isso aí Vamos ver amorzinho Para os solteiros Que lindo Tudo de bom Aqui com a carta Do buquê Então o buquê Ou ramalhete Traz para vocês Surpresas Olha que tudo A energia de vocês Aqui está muito Para a colheita Do amor A manifestação A materialização Do amor De repente De repente Pode trazer também Uma reconciliação Se for com pessoas De ar Gêmeos Libra Ou aquário Para vocês Está pegando muito aqui Pessoas de terra Touro virgem Ou capricórnio E gêmeos Libra Ou aquário Tá? O amor aqui Para vocês Fala de Prazeres Alegria E muitas surpresas E colheitas Amorzinho Para quem está Em um relacionamento Então temos aqui A carta da raposa A raposa É uma carta Que pede cuidados Viu? Esse mês Muito cuidado Proteja a sua casa Proteja o seu relacionamento Cuidado com discussões Cuidado com briga Né? Muito cuidado também Com brigas Por conta de dinheiro Principalmente Se você se relaciona Com pessoas de terra Touro virgem Ou capricórnio Cuidado com briga É Por causa de dinheiro Né? Desentendimento Por causa de dinheiro Se você se relaciona Com pessoas de fogo Ares leão Ou sagitário Cuidado com discussões Pode até ser Por causa de ciúme Então verifique Esses pontos Né? Se proteja Seja esperto Tenha maturidade E proteja muito A sua casa Proteja muito A sua relação Ok? Saúde para Meus peixinhos A carta do coração Ó Tá uma saúde boa Viu gente? Mas vale a pena Dar aí uma Atenção especial Ao coração Ok? Principalmente Se você já faz Algum tratamento Se você já tem Algum problema Né? Então dê atenção Cuide do seu coraçãozinho Tá? Saúde emocional Aqui Boa E isso vai acabar Refletindo aí No seu corpo E na sua saúde Vocês estão vendo Que assim O amor Tá muito evidente Aqui na mandala De vocês Né? Quando a gente Tá nessa frequência Do amor A gente vive milagres Tá? Vamos ver Finanças Temos aqui A carta dos caminhos Então tem um dinheiro Aí a caminho Pra vocês Tá? Chegada de algum Dinheiro inesperado Colheita de algum Dinheiro Que talvez Você até achou Que não ia mais Receber Tava perdido Não ia ganhar Vai ganhar sim Caminhos abertos Bons negócios Trazendo bom dinheiro Pra vocês Sem obstáculos É um mês aí Que promete Muita prosperidade Amizades E vida social Temos aqui A carta da aliança Então Boas parcerias Ó Boas parcerias Mas Aqui tá pegando Um corte Tá? De uma aliança De amizade É Vamos ver O que acontece Né? Caso aconteça Porque assim Chegou o momento Deixa pra lá Tá? Não discuta Simplesmente Caminha em frente Né? E assim Esteja aliançado Com pessoas Confiáveis Tá? Tenha cuidado Com quem você Compartilha Sua vida Peixes Abre o coração Muito rápido Né? Minha mãe É pisciana Gente Então assim Meu filho Do meio É pisciano Eu tenho contato Com muitos Picianos Na família E eu sei Que vocês Abrem Né? E as vezes As pessoas Abusam Né? Então assim Pode ser Que esse corte Ele se dê Aqui no final Do mês Com alguma Pessoa Relacionada A família Tá? Ou pode ser Também aqui Alguma coisa Relacionada Família Não Perdão Amizade Ou pode ser Relacionada Ao trabalho A nível De vida Social Então eu vejo Que vocês Muitos sabem Interagindo Né? Ou com amor Ou com a família Ou com pessoas Que vocês Têm aliança Verdadeira Pode ser Até novas amizades Que vocês Conheçam Né? Que se aproximem De vocês E pode ser Também aqui Até você Conhecendo alguém Aí durante Uma viagem Muitos vão fazer Aqui De repente Uma viagem Ou vão em casamento Noivado Tá? Tá favorável Também E finalizando Com Trabalho Temos aqui A carta Do cão Então Trabalho Aqui A carta Do cão Fala De Fidelidade Pra você Ser fiel Ao seu Trabalho Pode ser Que alguém Te indique Aí Para um Trabalho Uma pessoa Amiga Ou uma pessoa Da sua Família Né? Te indique Que você Inicie Um novo Trabalho Tá? E você Que já Está Trabalhando Então Assim Seja fiel Ao seu Trabalho Seja Parceiro Dê o seu Melhor Também Tá? É o mês Que promete Colheitas Pra vocês Aí Em relação Ao trabalho Tá? Peixinhos Mensagem Oráculo Para o Amor Qual Mensagem Oráculo Para o Amor Para Peixes Para o Mês De Fevereiro Peixes Fevereiro Amor Amorzinho Para Os Solteiros Amorzinho Para Os Solteiros Então Temos Aqui A Carta Da Espiritualidade Fatores Religiosos Podem Influenciar A Sua Vida Então Queridos A Carta Do Chicote Saiu Ali Na Espiritualidade Né? Então Assim Eu Indico Pra Vocês Cuidem Da Espiritualidade Pode Ser Que A Vida Amorosa De Vocês Esteja Sendo Bloqueada Por Alguma Energia Negativa E Essa Energia Ela Vai Ser Transmutada Através Do Amor Tá? Através Do Amor Então É Você Limpar O Seu Coração Perdoar De Repente Pedir Perdão Faça Bastante Oração É O Ponopono Recite O Salmo 23 Aí Esse Mês Até Mesmo Como Mantra Ok? Se Com as Frequências Altas E Elevadas Pra Que Desbloqueie Essa Energia Tá? Vocês Podem Tomar Também Um Banho De Rosas Cor De Rosa Então Assim Uma Rosa Cor De Rosa E Uma Rosa Branca Tá? A Rosa Branca Ela Limpa Purifica E A Rosa Cor De Rosa Ela Conecta Com A Energia Do Amor Então Você Vai Pegar Dois Litros De Água Você Vai Pegar As Pétalas De Uma Rosa Cor De Rosa Só Pode Ser Cor De Rosa E Uma Rosa Branca E Aí Você Vai Macerar Na Água Macera 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 Coloca Uma Colher De Sopa De Açúcar Açúcar Branco Tá? E Aí Você Coa Pode Deixar Água Morninha Leva Pro Banheiro Depois Do Seu Banho Normal De Higiene Você Toma Esse Banho Da Cabeça Aos Pés Pedindo Purificação Pedindo Paz E Se Conectando Com Energia Do Amor Então Você Pode Tomar Esse Banho Qualquer Dia A Partir Da Lua Nova Nós Vamos Ter A Lua Nova Dia 24 Agora Então Entre A Lua Nova E A Lua Cheia Você Pode Tomar Esse Banho Tá Bom Mensagem Oráculo Para Peixes Em Um Relacionamento Então Preparação Pode Pode Ser Que Seu Parceiro Esteja Longe Então Queridos Você Que Vive Um Relacionamento A Distância De repente Seu parceiro Sua parceira É de Outra Cidade Outro Estado Outro País De repente Ele Trabalha Viajando Ela Trabalha Viajando Então Aqui Mostra Energia De Saudade Às Vezes Você Fica Meio Tenso Meio Confuso Meio Com Ciúme A Energia Pede Que Você Tenha Maturidade Tá Pessoas Que De repente Tiveram Aí Uma Separação E Essa Pessoa É De Gêmeos Libra Ou Aquário Existe Aqui A Possibilidade De Uma Reconciliação Ok Então Para Reconciliação Está Muito Forte Aqui Principalmente Gêmeos Libra Ou Aquário Somente Essa É A Sua Alma Gêmea Né Você Está Com A Sua Alma Gêmea Então Essa Pessoa Que Está Com Você É A Sua Alma Gêmea Né Por Isso Ela Vai Voltar Caso Seja Que Esse Caso Que Eu Falei De Reconciliação E Para Você Que Está Se Relacionando Tá É A Sua Alma Gêmea Viu Vamos Finalizar Com Qual A Mensagem Do Oráculo Dos Anjos Para Peixinhos Peixinhos Para Fevereiro Então A Carta Da Consciência Consciência Vou Ler Essa Mensagem Para Vocês Consciência Quando Possuímos Um Alto Nível De Consciência Deixamos De Simplesmente Reagir Aos Acontecimentos Da Vida E Passamos A Agir Como Seres Que Percebem A Si Mesmos E São Capazes De Fazer Escolhas Ao Longo Da Nossa Vida Interagimos Com Todos Os Tipos De Pessoas E Muitas Vezes Somos Confrontados Por Elas Às Vezes Pessoas Que Estão Em Nível Vibracional Mais Denso Surgem No Nosso Caminho Essas Pessoas Podem Tornar Se Críticas Injustas Agressivas Invejosas Maldosas E se Não Tivermos Um Alto Nível De Consciência Tenderemos A Reagir A Isso Com Base Nas Nossas Programações Infantis Muitas Vezes Entrando No Mesmo Campo Vibracional Denso Dessas Pessoas O O Acaba Nos Trazendo Uma Série De Problemas A Consciência É Uma Poderosa Força Que Nos Ajuda Afastar Dos Conflitos E A Nos Conectar Com Nosso Eu Superior E A Escolhermos Como Queremos Agir Mantendo Nosso Campo Vibratório Nas Frequências Da Compreensão Do Amor E Da Compaixão Nessa Vibração Compreendemos Que A Pessoa Nossa Frente Está Em Meio As Suas Próprias Lições De Vida E Que Não Há Necessidade De A Atacarmos Ou Revidarmos A Vida A Simples Percepção Disso Nos Ajuda A Devolver Aquela Pessoa O Que Não Nos Pertence De Maneira Pacífica E Clara Se A Carta Da Consciência Surgiu Hoje A Você Observe Ao Seu Redor E Perceba Se Você Está Envolvido Num Conflito Com Alguma Pessoa Afaste Se Um Pouco De Todos Os Julgamentos Ou Verdades Que Você Acredite Possuir Sobre Este Conflito Perceba Suas Reações Condicionadas De De Mágoa Raiva Ou Ressentimento Se Achar Necessário Procure Um Lugar Na Natureza Onde Possa Se Reconectar Com Se Eu Eu Superior E Receber A Onda De Consciência Que Está Sendo Enviada A Você Vá A Um Parque Camin Corra Aquiete Se Cale A Sua Mente Confie Que Você Encontrará Um Modo De Resolver Esse Conflito Que Será O Mais Satisfatório Possível Os Anjos Estarão Bem Pertinho De Você Sussurrando No Seu Ouvido Palavras De Paz Sabedoria E Direcionamento Você Pode Escolher Como Lidar Com Essa Situação Pare De Reagir E Escolha Agir A Partir Do Amor E Da Consciência Que Existem Dentro De Você Então Resumiu Aqui Toda Sua Leitura Né Pices Adorei Essa É a Mensagem Que Eu Tenho Para Vocês Espero Que Vocês Gostem Um Grande Beijo No Coração Muita Gratidão Sempre E Até A Próxima Tchau Tchau